Fala aí pessoal, tudo bem? O que está falando aqui é Marcão. Para você que é novo no canal, muito prazer. Seja bem-vindo ao canal Revelando a Bíblia 2020. Ultimamente, pessoal, as notícias entre esses rumores de guerra entre os Estados Unidos e a Rússia e ambos os seus aliados lá no Oriente Médio, vem perdendo forças em relação ao que era noticiado em outubro. Nós tivemos aí no mês de outubro muitas notícias, muitas intrigas, muitas acusações generais de ambos os governos, um já ameaçando o outro, falando que ia atacar um, o outro falando que ia atacar o outro, que ia se defender. Bom, a grande verdade é que ultimamente essas notícias perderam forças. Será que elas perderam forças na imprensa justamente por conta dessas eleições norte-americanas entre os candidatos Hillary Clinton e Trump? Não sei, eu acredito que talvez seja por conta disso. E agora, justamente hoje, no dia 8 do 11 de 2016, parece que essas notícias e parece que esses rumores de guerra vão começar a ganhar força novamente. Lembre-se de que na Bíblia, lá no Evangelho, é anunciado pelo Messias, e inicialmente haveria os rumores de guerra. O início do fim seria através dos rumores de guerra. Depois viria aí um confronto entre nação contra nação, enfim. Bom, a notícia de agora é o seguinte. Navios russos preparam ataque de mísseis contra terroristas perto da província de Alepo. Grupo de porta-aviões da Marinha Russa, liderado pelo porta-aviões, está se preparando para atacar durante o próximo dia, ou seja, no dia 9, 9 do 11. Atacar no próximo dia. Os militantes na província de Alepo confirmou a Gazeta.ru, uma fonte do Ministério da Defesa Russo. O ataque usando mísseis de cruzeiro e aviação embarcada será aplicado contra os militantes na periferia afastada da cidade, sem atingir as áreas residenciais de Zafonte. Eu tenho uma ideia, eu penso de uma seguinte forma, por já ser, eu já fui gestor de empresas, já fui vendedor, já fui auditor, já combati muita corrupção dentro de uma empresa, já fui ameaçado de morte por conta disso. E eu sou assim, eu sou bem direto, eu costumo ir direto na fonte. Como assim, eu costumo ir direto na fonte? Se eu tenho um grupo de criminosos, eu tenho um grupo de bandidos, ou seja, nós estamos falando de terroristas. Quem está financiando os terroristas? Um governo, um governo muito poderoso, que se diz aí o protetor da nação mundial. Então, nós sabemos, isso já está identificado, de que esse governo do anticristo está financiando esses terroristas. Então, a Rússia vai lá e vai proteger a Síria, vai estabelecer a paz na Síria. Está certo, tem que ajudar na proteção, porque o atual empenho do governo norte-americano e a sua aliança com os países árabes, da coalizão árabe, é justamente tomar conta dessa região, provocando guerras, justamente com seus terroristas. Mas, como eu vinha dizendo, como eu estava dizendo, por combater esse tipo de situação, já por ter ciência de como isso acontece, eu agiria de uma outra forma. Eu iria direto na fonte. Eu não ficaria somente combatendo os terroristas. Até mesmo porque novos terroristas são contratados pelo governo do anticristo constantemente. A idiota dessas pessoas que vão lá, eu não sei com qual objetivo, porque se elas vão lá para morrer, elas vão lá para destruir famílias, por que essas pessoas aceitam a lutar nessa guerra? Sinceramente, eu não sei. Eu acho que é por falta de Deus, por falta de amor, por ter realmente o que ter de fazer na vida. Falta do que fazer na vida deve ter essas pessoas realmente. E não deve se ocupar com nada na vida. Ou o dinheiro deve ser muito alto, para saber que a sua provável morte, o seu provável sepultamento, está diante desse terrorismo todo. Agora, a minha questão e a minha indignação com isso, não é somente combater os terroristas. É necessário combater os terroristas. E a gente vê isso somente por parte da Rússia. A gente não vê isso por parte dos Estados Unidos, governo norte-americano. E isso aí dá uma conotação real e colocam eles como os principais financiadores disso tudo. O presidente Vladimir Putin já anunciou isso na mídia, já anunciou isso na internet, já noticiou essa informação de quem financia realmente o Estado Islâmico, o DASH, esses terroristas. Então, é assim. Eu não gosto muito de conversa, não. Se eu estivesse num lugar desses camaradas aí, eu iria diretamente na fonte. Eu não combateria só os terroristas. E é assim que a gente combate a corrupção. É assim que a gente combate o criminoso. É ir direto na fonte. Não é ficar de meias conversas, de tititi, de tralalá. Ah, eu vou... Sabe? É que nem um formigueiro. Como é que você acaba com um formigueiro? Matando as formigas? Não, você acaba com um formigueiro pegando a rainha. Mas eu não sei, meu. Parece que... Parece que tudo isso é desenhado, né? Não só parece. Isso demonstra que isso é desenhado. Por isso que eu estou demonstrando a minha indignação. Porque a fonte nunca é combatida. Só é combatida as formigas. Que são os terroristas. Então, pessoal. Acredito eu que a partir de hoje. Dia 8 de 11 de 2016. As coisas vão voltar. Né? Esses rumores de guerras. De guerra. Vão voltar a ferver. A partir de hoje. E essa notícia que está aqui no... No site da Sputnik. Pode ser a confirmação disso. Beleza? Vou deixar o link aí na descrição do vídeo. Um grande abraço a todos. E fiquem com Deus.